Gente, começando mais um novo vídeo de Fênix apresentado por mim, Alisco, seja muito bem-vindo Peço de deixar que você deixe o like e que você perca o botão de inscrição para mais detonado Bom, vamos aqui fazer acenda meu fogo Fazer acenda meu fogo, tem essa daqui que é para ganhar fôlego E tem essa daqui que é bota para rodar Esse aqui é de outro Vou fazer que acenda meu fogo Vou começar por esse aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Zona de missão Zona de missão Tchau, tchau. Tchau. Tá aqui, achei. Tchau. É que não foi tão difícil assim não, pera. É, mano. Tchau. 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 Já achei a bola aqui. Tchau. 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 Vou pegar a bola aqui O que eu preciso é Faltar um flash Vamos lá Vamos por aqui Vamos, vamos aqui Não vai lá, passando. Eu errei, ia ficar muito rápida. Ótimo, falta mais uma. Vamos lá. Que bom! 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 Vamos lá! Que bom! 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 Que bom!